Bom dia, tarde, noite ou madrugada, na hora que for. Eu sou Estamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiro do Multiverso que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de esquina criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de world building e vou dar continuidade ao que eu comecei a rascunhar de uma ideia de uma ópera espacial. E eu parei justamente quando comecei a criar os personagens eu queria uma ideia de um humano guerreiro meio templário, meio não Jedi, mas parte de uma ordem sagrada. E eu já mudei alguns princípios de rascunho que eu estava fazendo e eu peguei esses elementos aqui que estão na tela do que eu já fiz com a Era do Abismo, que é o meu primeiro livro. Eu já comecei a... já tem muito mais conteúdo de world building sobre esse livro, até porque são dois livros já publicados. Então eu peguei lá o que eu escrevo sobre as entidades daquele mundo, sobre os reinos desse mundo e sobre as facções desse mundo. Então eu vou trazer agora para esse novo projeto. Inclusive, deixa eu ver aqui... que eu sempre faço isso. Eu tenho um... Estou aqui me enrolando... já estou me enrolando já. Eu sempre mantenho um rascunho. Então quer dizer, se eu vou falar de várias entidades eu vou ter aqui o que eu estou escrevendo agora, aqui, mas eu vou deixar o modelo já pré-pronto para a próxima vez que eu for escrever. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o planeta humano, já posso já... planeta... reptiliano. por exemplo. E fazer, por exemplo, de novo, planeta... élfico, por exemplo. Élfico. E vem uma coisa com as facções. Vou botar aqui. Facção nova. Facção nova. Então já mantém... esse modelo já sei o que eu vou falar. de cada um deles. Então, para definir melhor... esse personagem... eu quero... definir... a entidade... que ele... é devoto, né? O mundo de onde ele vem... e a ordem a qual ele faz parte. Então, começando. A minha ideia para o astro... é basicamente... é... uma entidade que... todos os planetas... cultuam... ou cultuaram... em comum. A minha ideia para esse... esse universo, né? Essa... essa... verdadeira sci-fi... é... vai ter, sim, um lado místico no universo... mas não vai ser unânime. Né? Não vai ser, tipo... nem todos... é... tem uma religião... nem todos têm fé. Então, muitos vão considerar... que... é... muitos... vai existir o ateísmo também... né? E um dos argumentos do ateísmo... é de que... olha... tanto quanto... várias civilizações... tanto quanto no nosso mundo real... várias civilizações... cultuaram o Sol... né? Várias civilizações cultuaram o Sol, né? É... faria sentido... que... sabe... esse cultu também... viesse... é... em outros... também... em outros planetas... né? Afinal de contas... todos têm o Sol em comum, né? Eu não sei se no nosso sistema solar... se dá para ver o Sol com nitidez, né? Dentro de cada planeta... porque... nunca parei para pesquisar isso... mas possivelmente... dá para ver o Sol... se não dá para ver o Sol... é porque o... próprio planeta tem... é... uma atmosfera... né? muito gasosa... é... algo do tipo que... algo que cubra o Sol, né? É... como pode acontecer... no nosso mundo real... se estiver... chovendo demais... a gente não consegue ver o Sol no céu... talvez... em outros planetas... seja... o normal seja... não conseguir ver o céu... por causa desse tipo de... obstrução, né? Eu não sei... mas eu vou considerar aqui... é... para criar... esse... sistema solar... é... eu vou considerar... que... todos os planetas conseguiam ver o Sol... e... todas as culturas... em algum momento... cultuaram o Sol... então ele vai ser meio que um... uma entidade... é... incomum em todos eles... então... vamos lá... vou começar aqui então... a escrever... o astro... é considerado... o astro é... uma entidade... criadora... criadora... o astro é... considerado... como... uma entidade criadora... em todos... os... planetas... seja... na forma... de um pai... mãe... como... a essência... da própria... criação... em si... ou... como... uma enorme... bola de fogo... que aquece... aquece e ilumina... ilumina... e... permite... a vida... todos os povos... culturam... cultuam... ou já... cultuaram... o astro... ponto... atualmente... os devotos... aglutinaram... é assim que escreve... tá errado... aglutinaram... certo... aglutinaram... as crenças... e... dogmas... crenças e dogmas... do astro... como... uma fé... única... permitindo... que... cada um... contemple... como... o todo... ou... se... dedique... a... uma... das suas... facetas... beleza... eu vou estar aqui... hum... 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 virtudes... talvez... pra... pra eu ter como... ter assim... hum... 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 uma espécie de... norte... que o sol... geralmente... simboliza... a criação... né... criação... vida... conhecimento... luz... calor... criação... vida... conhecimento... luz... calor... vou voltar aqui também... pra não esquecer... pesquisar... eu quero também pesquisar... é... outros... deuses da... da mitologia, né... da mitologia real... que tem esses aspectos... de... aspectos solares... e aspectos também de... é... de pais e criadores... né... patriarcas e criadores... então... eu vou pesquisar também... Zeus... Apolo... Odin... Ra... Egípcio... eu esqueci... quem que é o deus... é... Inca... Maia... tudo aqui... deus... sol... hum... deidade solar... ótimo... que aí eu consigo ter... exemplos... Mitra... bom... Mitra... quem mais? hum... Egito é o Ra... sim... Ah... não só o Ra... Amon... Horus... Atom... eu vou meter o Ra... que é meu signo... meu signo... egípcio... Hélio Apolo, né... Indus... Surya... e Safetar... Beleza... Beleza... Hum... Semes... Cananeus... Cananeus... Sapso... Ah tá... é o Sapso... que é o nome do deus... desses Sims aqui... Beleza... Mas eu não encontrei aqui... o nome... das civilizações... Inca... e Asteca, né... Se eu botar em inglês eu encontro... Geralmente em inglês tem mais... conteúdo aqui na Wikipedia... Bom... tem uma porrada agora também... Asteca... Tonayute... Beleza... Hum... Tá em Shen... Vem comigo... Eu sempre boto aqui no... no... pesquisador, né... na barra de pesquisa... Porque se eu botar aqui direto... ele vem com a formação... do... site... eu não quero... Hum... Eu achei... só o... Asteca só... não tem Maia não... Maia... Tá... Bom... tem já... bastante coisa aqui para pesquisar, né... então... depois eu pesquiso aqui... mais... outros... aspectos... da... de... deidades... divindades... solares, né... e... dou uma cumprimentada aqui... Mas a princípio... os principais aspectos que me vem em mente... são esses... criação, vida, conhecimento, luz e calor... propósito... Acredita-se... que... o... astro... é... a... é... mais... do que um... criador... e sim... a própria... criação... Os dez planetas... são seus filhos... seus filhos... vieram depois... dele... e... deixaram... de existir... depois dele... então assim... o astro... é mais do que... só... o astro... é mais do que um criador... e sim... a própria criação... beleza... hum... hum... alguns acreditam... que... o dever... dos mortais... é... é... não... não é... apenas... cultuar... o astro... mas também... hum... alcançar... o seu poder... e... continuar... sua... criação... através... de... acho que a engenharia planetária... que se chama... né... engenharia planetária... esse mesmo... existe... engenharia cósmica... que eu já li sobre isso... já tem muito tempo... né... mas... o... engenharia estelar... existe... que eu já li sobre essa questão... é... um tipo de... uma coisa assim... que a gente... né... nós seres humanos... não fazemos ainda... mas... é... muita que engenharia... cósmica... mas... na ficção científica existe... né... o poder do ser humano... de... manipular... o universo ao nosso redor... né... o cosmo... ao nosso redor... aqui... devotos... todos os mortais... todos os mortais... para incultuar... o astro... dogmas... devotos... pregam a união... convívio... harmônico... e... o compartilhamento... de... sabedoria... os templos... dedicados... ao astro... costumam... geralmente... são... pirâmides... torres... observatórios... ou até... satélites... artificiais... 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 o que todos... tem... em comum... todos... todos... construídos... para... receber... sua luz... pelo... máximo... de tempo... possível... ou... de forma... que... facilite... a... observação... observação... das... estrelas... e do universo... por enquanto... eu estou satisfeito... com esse texto... lógico que eu vou... é... lapidar... eu não pesquisei muito ainda... mas eu vou... futuramente... eu vou futuramente... expandir... como sempre... tudo que eu escrevo aqui... depois eu... eu expando... tudo... 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 nada que eu escrevo aqui... eu uso... de forma direta... nos meus livros... absolutamente nada... porque... é simples assim... né... uma coisa é você planejar... outra coisa é você botar em prática... simples assim... não tem mistério... em resumo... aqui... eu... sempre esqueço de botar... que eu gosto de botar isso aqui... em... itálico... como você pode ver... fica bem... eu acho que o texto fica um pouco embolado... quando... quando... se expande assim... então eu gosto de botar aqui... para formar mais... mais organizada... em... 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 que vai ser em comum... para todos os planetas... e agora... vou... começar as milsas e ideias... né... dando foco... primeiro... um planeta... e depois... um aspecto... desse... planeta... se você gostou do conteúdo... dá o like... se inscreve... ativa o sininho... percebe a notificação... e... se você quer alguém que pode se interessar... para esse conteúdo... envia também... na rede social... estamos... no desafio... 366 dias de escrita... é vídeo de mercado editorial... escrita criativa... e cultura pop... sob horário de escritor... todo dia... 2020... até amanhã...